Bom, boa noite pessoal, bem-vindo a todos que estão aí assistindo o nosso webinar pela internet. Meu nome é José Amoni, eu estou apresentando hoje aqui, apresentando o nosso time, que é o Lucas, que vai estar falando um pouquinho de como a gente, do que é a vida de DevOps aí. Eu vou pedir para vocês aí, que estiverem online, se vocês quiserem participar do chat, a gente está aqui acompanhando o chat e espero que vocês gostem. Eu vou apresentar aí o nosso amigo Lucas, se o Lucas quiser falar um pouquinho de você aí. Boa noite pessoal, boa noite. Será um prazer aí falar com todos vocês hoje um pouquinho do que é a cultura DevOps, como é mais ou menos o DevOps nosso dia a dia e vou me apresentar aí mais formalmente, um bate-papo informal formalmente com todos vocês, deixar o Joel falar mais um bocadinho e vamos juntos. Vamos juntos, espero que vocês gostem, que faça sentido e qualquer dúvida aí no finalzinho, estarei aberto a responder a todos. Como a gente falou aí, né, a gente vai estar apresentando, deixa eu compartilhar a tela aqui só. Você consegue fazer a apresentação a partir daí, né? Então vamos lá pessoal, na verdade eu acho que está dando algum problema em ar que eu estou compartilhando, eu não consigo escutar o Joel, mas vamos lá, vai ser bom da mesma forma, vai ser intuitivo, vai ser didático, vai ser bom para todos, então vamos juntos. Eu confirmei aqui e a princípio vocês me ouvem. Então tá, vamos lá. Vou apresentar o Joel, na verdade eu não estou escutando, eu acho que nós não estamos escutando, mas vocês estão vendo a apresentação e estão escutando e isso é muito bom. Joel, nosso CEO na Webera, né, e fundador, nosso líder aí, sempre nos inspirando, nos motivando, nos ouvindo, né, entendendo nossa dor, evoluindo junto conosco. E eu, desculpa aí mais uma vez pela, pelo probleminha, né, mas vamos juntos, meu nome é Lucas, Lucas Lopes, tenho, na verdade vou passar para o próximo slide, tenho 32 anos, uns me chamam de Lucas Pereira, outros me chamam de Lucas Lopes, amigo de Jesus, um bocadinho aí na área de IT, coloquei mais de seis anos, temos, tenho um pouquinho mais de dez, né, mas é, nessa área de DevOps especificamente, Ops e Dev, tenho aí mais ou menos, completando uns seis anos, então por isso coloquei mais de seis anos. Estou morando atualmente em Galápagos, mas eu digo para os meus pais que moram em Florianópolis, para eles não ficarem preocupados, brincadeira à parte. Eu adoro ler, praticar exercícios, que é para beber aí no fim de semana, né, brincadeira mais uma vez, confundindo de verdade e principalmente ser grato aí pelas pequenas coisas do dia a dia. Voltando um pouquinho, talvez para o Ebera, né, ficamos, talvez o office, né, o escritório principal do Ebera, ficando lá nos Estados Unidos, somos especializados em DevOps e nuvem, tá, como produto, inovação, adaptação. Nosso time técnico e vendas locais no Brasil, né, acredito que além do Joel, um ou outro fora. Na verdade, nós temos todo um pessoal, né, remoto, né, o que é muito bom, são culturas, a maioria brasileiros, né, mas diferentes países, uma cultura boa, experiência boa, cada um, por mais que seja remoto, trocando aí informações, experiências, isso que acredito ser uma riqueza enorme, tá, e não, não, diferente do que talvez esteja acontecendo, falando um pouquinho para vocês, né, uns voltam talvez para o office, outros permanecem remoto, o que não é à frente, né, o principal Ebera, nós sim estamos aí inteiramente remoto, que nada mais é que o presente, o futuro, acredito eu. Então, somos parceiros EWS, parceiros Google, convido vocês, né, desde já, para entender um pouquinho mais, nos seguir na página do LinkedIn, Instagram, principalmente LinkedIn, nós compartilhamos bastante conhecimento, experiências, né, seja tecnicamente, seja da área profissional de uma forma geral, né, então convido a vocês lá nos seguirem, pode nos chamar, tirar qualquer dúvida, será mais que um prazer respondê-los. Show? Então, hoje, né, é bom, vamos falar aí o que é DevOps, né, trazendo de uma forma resumida, talvez mais na raiz aí para vocês, sabemos que o conceito DevOps, inicialmente foi abordado em 2008, por este amigo chamado Patrick Deboa, falando especificamente sobre infraestrutura ágil, né, e em 2009, na conferência da Rail, esses dois outros amiguinhos, chamado John Spall e Paul Raymond, deram início à cultura DevOps de fato. E o primeiro DevOps dele aconteceu no mesmo ano na Bélgica, né, onde este foi realizado pelo próprio Patrick, este que em 2008 abordou a respeito deste modelo de metodologia ágil. Dito isso, né, complemento que nossa conversa de hoje, no qual iremos abordar a cultura DevOps, tá, qual o teu significado, entender a importantíssima base Comis e algumas das principais ferramentas, e mais que um webinar, na verdade, eu gostaria de abordar um pouco, de forma mais didática, o que é o nosso dia-a-dia, o dia-a-dia Webera, né, sobre o que é DevOps dentro das organizações, tá, não só, né, como pessoa, como também incorporação, né, porque talvez nesse, né, nessa revolução aí digital, nós temos essa facilidade de procurar, seja o termo ou significado, né, como foi desenvolvido, como eu disse, talvez, né, Googando lá, podemos procurar tranquilamente, mas acho que esse lado mais de pessoas, né, além de ferramentas, obviamente, mas também pessoas, na minha opinião, é a base dessa metodologia. Para começar, eu ofereço a vocês, na verdade, o único pecado que nunca perdoamos uns aos outros é a divergência de opinião, porque justamente DevOps, como dito um pouquinho acima, ele vai além de ferramentas, né, DevOps, eu acho que a cultura, acho, não, acredito fortemente que a cultura, DevOps é a equipe, né, é o time, são, como eu posso dizer, conflitos positivos no qual trazemos diariamente como melhoria de processos e principalmente automatização, se não há confiança do time trabalhando em conjunto, não há conflitos, né, o que é bom, não que o que é bom não há conflitos, conflitos é bom, né, o que não gera comprometimento e muito menos resultado, ou seja, estamos falando aí no fundamento sobre uma cultura, de fato, organizacional, tá? Então, o que é DevOps? Pois bem, de forma carinhosa, como podemos ver na imagem, DevOps nada mais é que a fusão ou junção de devs, né, desenvolvedores e ops, operação ou infraestrutura, o que nós, talvez hoje falando com o Ebera, eu não posso dizer que não existe mais, talvez olhando para o passado é o que nós chamávamos de sysadmin, né, e essa questão de fusão, junção, para quem se lembra aí do tal Dragon Ball, né, muito bom, enfim, e por que dessa junção, né, falando um tiquinho aí da minha experiência passada, eu vivi o antes dessa, como posso dizer, dessa obra de arte, né, antes dessa metodologia, eu digo, nas empresas no qual eu trabalhei, e o que eu quero dizer, né, as equipes, elas eram, elas eram muito distintas, não sei se distintas seria o termo ideal, mas assim, existia o time de desenvolvedores, né, que, sendo bem sincero, sequer praticamente tinha o contato pessoal conosco, tá, e quando eu falo pessoal, na época não era sequer remoto, mas ainda assim, né, não tinha o contato pessoal conosco, existia um time de redes, existia um time de banco de dados, um time de arquitetura de soluções, um time de segurança, um de monitoramento, e, né, finalmente, o nosso aí de operação, ou seja, sysadmin, infraestrutura, né, que cabe ali na mesma, na mesma arquitetura, né, e estou citando de forma resumida, porém, todos estes, né, todos nós ficavam despegados, ou seja, é exatamente essa experiência que nós devemos divergir da base, da cultura, da metodologia DevOps, porque, vejam que desse modo, para cada uma dessas frentes, qual citei acima, havia um gerente, né, abaixo dele um supervisor, um coordenador, e por último, a nossa equipe, e isso, né, entretanto, isso dificultava muito, né, a comunicação, sendo bem franco, era uma comunicação complicada, uma comunicação chata, né, não se movimentava, né, não existia essa, talvez, esse companheirismo, né, essa cultura de empatia, não existia essa cultura, como eu disse, de interdependência, tá, então, consequentemente, não existia o principal do DevOps, que nada mais é que a automação, né, que é o que nós chamamos hoje de IAC, infraestrutura como código. Então, na maior parte do tempo, inclusive, processos, né, internos, relacionamentos verticais, que nada mais é que uma hierarquia má distribuída, acabavam com essa comunicação entre devs, né, de desenvolvedores e ops, que era o pessoal de operação, infraestrutura. Então, trazendo de uma forma um pouquinho resumida para vocês, hoje, né, dentro da Webbera, o cliente que nós trabalhamos, chamado Vibrant, não existe essa distinção, né, não tem uma equipe mais especializada em redes, outra que faz o banco de dados, outro, eu ia citar segurança, mas, na verdade, segurança é essencial, alguém mais dedicado para isso, né, mas hoje são, é tudo um time só, é um time de DevOps, onde todos se ajudam, onde todos trabalham em conjunto, onde todos têm sua responsabilidade, mas, ainda assim, remoto, todos trabalham conjuntamente, tá, então, de fato, hoje nós adotamos a metodologia, a cultura DevOps, que é trabalho em equipe. Show? Passando para, como mencionei brevemente acima, né, o que é uma das frentes principais, a base calmes do DevOps, como eu posso dizer, nada mais é que a metodologia, trazendo para as organizações, vamos dizer assim, o eixo necessário para a infraestrutura como código. Nada mais é que um acrônimo em inglês para a cultura, né, culture, automation, lean, measurement e sharing. Eu vou passar por cada uma delas, né, de forma breve, é tão importante quanto, né, cultura, talvez seja aí uma das principais, acredito eu, o time, ou melhor, os times, né, no plural, precisam ter essa colaboração, né, essa mudança de comportamento, flexibilidade, trocar ideias, ter confiança, divergência de opiniões, que é muito importante, né, entre as áreas, e principalmente, como eu disse, trabalharem juntos, né, evitando responsabilidades centralizadas e incentivando a criação de equipes multidisciplinares, que é o que eu trouxe como exemplo a Vibrant, né, que é o nosso cliente hoje, que eu estou trabalhando ali com mais foco. automação, né, é tão importante quanto, é uma das principais frentes de DevOps, algumas ferramentas, elas entram em cena, para, desculpa, pessoal, algumas ferramentas, elas entram em cena, para automatizar o maior número de processos, né, e daqui a pouco chegaremos aí na parte de, de ferramentas, de tecnologias, então, por exemplo, automatizar liberação de versão, né, build, que nada mais é, de forma simples, como eu poderia explicar, ser um código executável, gerado a partir de instruções automatizadas, tá, é, provisionamento de ambiente para testes, monitoramento, ou qualquer outro processo, né, o interessante, é identificar demandas, que sejam repetitivas, ou que levem bastante tempo, para, para transformar isso em código, né, para automatizá-los, novamente, é o que nós chamamos de AC, que é a infraestrutura como código, né, o DevOps em si. Lean, a metodologia Lean é um tipo de gerenciamento que evita, evitar, que visa evitar desperdícios, né, seja de tempo, de verba, de mão de obra, ela, empregando assim, estritamente, o que é necessário para a realização de um determinado trabalho, né, seja uma etapa ou um processo, tá, hoje, talvez, eu linkaria Lean, o que nós conhecemos como o próprio, a metodologia Scrum, ou até Kanban, né, que eu acho que é o que mais utilizado hoje nas empresas, que é quando nós falamos da sprint, grooming, planning, e volta a dizer o que eu citei no comecinho, né, além das dúvidas que vocês estão abertos a deixar no final, né, convido a todos a qualquer, né, como eu disse, dúvida, visitar-nos no LinkedIn, deixar sugestões, o que nós podemos trazer mais para frente, dúvidas no modo geral, será mais que um prazer respondê-los, tá, dando continuidade, measurement, medição, deve-se medir tudo que é possível, tá, seja performances, processos, interações, até mesmo pessoas, pois se não medimos, nós não evoluímos, e muito menos aprimoramos os processos e a própria cultura, show, e compartilhamento, né, que nada mais é que ter uma boa comunicação entre as equipes, incentivar as pessoas a compartilharem ideias e problemas, é aquilo que eu li uma vez no livro do Rey Dálio, né, fundador do, esqueci o nome da companhia, mas é, não me traga, ele troca um pouquinho, não me traga soluções, me traga problemas, né, isso por quê? Porque todos, uma vez que, obviamente, não devemos procurar por apenas problemas, mas problemas nos fazem crescer, nos fazem, faz o time unir de uma forma, no todo, aprender em conjunto, então, isso é muito importante, né, é um ponto crucial numa iniciativa do DevOps. Então, se você tem uma cultura forte e bem definida, o compartilhamento, posso dizer que ele vem como brinde, tá? Ferramentas, não tem como, obviamente, por mais que, que minha opinião, né, seja que, caminha em conjunto, tanto a parte de ferramentas, quanto o que nós chamamos hoje de soft skills, que acho que antes de chegar em ferramentas, o DevOps nada mais é que uma questão de mindset, de cultura, de fato, né, de trabalho em conjunto, não adianta também a gente só adaptar a questão de soft skills, se a gente também não se interar na questão de ferramentas, né, então, é como eu disse, nós temos uma ótima cultura, mas não temos as ferramentas, então, não, isso não, não liga, tá? Então, eu trago essas mais diversas, justamente, aí, um pouquinho de propósito, pois, na verdade, não a melhor ou pior, existe aquela que mais se adequa e se adapta, né, à inovação da corporação, da organização em si. Eu vou passar um pouquinho pelas principais, tá? Porque aí, são diversas, novamente, qualquer dúvida, nos chamem lá no LinkedIn, será mais que, que, que um prazer, né, tirar todas as, as dúvidas de vocês. Em primeiro lugar, né, eu venho falar um pouquinho de, de Kubernetes. Kubernetes, ele é uma, é uma plataforma, a, de código aberto, tá? Que automatiza a implantação, lembrando, Kubernetes foi o nosso primeiro webinar, vamos trazer para vocês com mais ênfase, com mais força, porque acredito na questão de DevOps, é uma das principais ferramentas, então, vamos trazer ainda com mais ênfase para, para vocês. Show? Então, ele é uma plataforma de código aberto, que automatiza a implantação, né, ele dimensiona e gerencia aplicativos em containers, né, e um dos objetivos de criação do Kubernetes, e o gerenciamento de containers, é levar mais eficiência, para, para o time de desenvolvimento, na verdade, né, por mais que seja um, em conjunto, tá, mas é levar mais eficiência para o time de desenvolvimento. Então, imagine que uma empresa, né, imagine a Webera, escolheu praticar a abordagem de containers no seu dia a dia. Então, quanto nós menos esperar, né, estarão multiplicados em milhares. É muita mão de obra para administrar muito, tudo isso. Então, para resolver esse problema, essa plataforma de código aberto, né, que é o Kubernetes, foi criada como forma de, principalmente, vocês escutaram dizer, orquestração de cluster de containers, né, então a implementar um cluster, seja armazenado em nuvem, por exemplo, o Kubernetes, ele entra em ação, e fará o agrupamento do que nós chamamos de pods, que o meu amigo aí, gente finíssima, né, o famoso gringo Jake, trouxe para nós, e, além disso, ele tem a capacidade de gerenciar todos esses containers, e garantir que todos eles estejam em funcionamento. Ou seja, ele não apenas garante o dimensionamento de todos eles, como também aciona determinados, se algum deles ficar inativo, ou seja, a partir da configuração, se um pod, né, um container, explicando de forma, tentando um pouco mais básica, ficar disponível, o Kubernetes, ele trabalha automaticamente para subir um novo, e deixar as aplicações em alta disponibilidade, tá? Outra delas, né, muito utilizado hoje nas empresas, Terraform, que nada mais é que provisionamento e automação, principalmente de cloud, tá, de nuvem, de infraestrutura, no modo geral, né, ele é um open source de, como eu disse, de infraestrutura como código criado pela HashCorp, né, ele permite que os usuários definam e provisionem uma infraestrutura, utilizando uma linguagem de configuração de alto nível, conhecida como HashCorp, Configuration Language, que é HCL, ou propriamente JSON, né, ele suporta diversos fornecedores, aí, de infraestrutura como nuvem, e, eu vou chegar lá, né, falando um pouquinho de leitura, mas documentação, principalmente, né, dessas ferramentas que eu vou passar, são bem completas, então, uma vez que você segue passo a passo, é bem didático, legal? E vamos trazer para vocês, novamente, aí, todos os webinars, hands-on, né, uma ferramenta de cada vez, trazendo um pouco mais claramente o que é cada um. Depois, o Terraform Ansible, tão importante quanto, é uma ferramenta que automatiza o gerenciamento de configurações, a implantação de aplicativos, e orquestração intra-serviço, e muitas outras, como posso dizer, necessidades de TI mesmo, tá, ele é, ele é projetado para implantações de várias, camadas, desde seu primeiro momento, né, ele modela a sua infraestrutura de TI, ele descreve todos os seus sistemas, em vez de gerenciar um sistema por vez, tá, então, um dos seus grandes diferenciais, é o fato de utilizar agentes, e nenhuma infraestrutura de segurança personalizada, vamos dizer assim, adicional, né, então, por isso que ele é fácil de implementar, e o mais importante, que ele usa uma linguagem muito simples, que é o que nós conhecemos de YAML, né, ele roda na forma de Ansible Playbooks. O Git, não vou dizer que é melhor ou pior, maior ou menor, não é questão disso, mas ele é tão importante quanto, hoje, tanto na parte de infraestrutura, quanto na parte de desenvolvimento, né, é uma ferramenta essencial, para entendermos, pelo menos, a base, tá, ele é um sistema de controle de versão distribuído, sendo usado principalmente no desenvolvimento de software, podendo ser usado também para registrar o histórico de edições de qualquer tipo de arquivo, ou seja, ele permite o modo colaborativo, né, ele utiliza um conceito que nós chamamos de ramificação, né, ou branch, onde cada branch, é, como posso dizer, ele é uma linha do tempo que possui commits, e nesses branch, os arquivos, eles podem ser alterados livremente, sem impactar outras ramificações, é, basicamente, você está alterando ali um arquivo local, sem impactar outras pessoas, né, então, outros devs, depois, né, junta tudo de uma vez só, né, vão trabalhando em conjunto, então, isso te dá uma segurança enorme. E o GitHub e o GitLab, que é meio que uma conexão deles, tá, é uma das principais funcionalidades, que difere uma plataforma da outra, e é o foco que o GitLab, sendo bem sincero, ele, ele dava uma integração, né, com ferramentas DevOps, mas o GitHub, ele está crescendo bastante, né, voltando, falando de GitLab, ele proporciona, nativamente, ferramentas de integração de entrega contínua, né, que é o famoso CICD, além de métricas, para acompanhamento de qualidade de código, né, performance, e até mesmo teste de usar, de usabilidade. Mas, como eu estava dizendo, para ser sincero, o GitHub, acredito que ele, talvez, vem sendo mais utilizado, atualmente, tá, com seus recursos de automização, que é o GitHub Actions. De novo, é complicado falar nisso daí, varia muito do que, do que a empresa, a organização está utilizando, né, então, acho que não tem, na verdade, não tem melhor ou pior, né, é o que cada, é o que, o que se adequa para, para cada caso. Jenkins, né, apesar de ser aí uma ferramenta antiga, o antigo Hudson, mas também muito utilizado, ele ajuda a automatizar as partes do desenvolvimento de software, relacionados à construção, implementação e teste, né, dando facilidade à integração contínua, e entrega contínua, né, que, novamente, é o CICD, né, ele é um, como posso dizer, um servidor aí de automação gratuita e de código aberto. Cloud, né, AWS, Google, Azure, da Microsoft, de novo, não existe, acredito eu, melhor ou pior, vai da empresa, né, talvez hoje eu puxo um pouco mais a bola para a AWS, em questão, muitas vezes, de suporte, documentação, então acho que por essa facilidade, né, por eles terem iniciado aí com um pouco mais de força a questão de cloud, eu acho que o contato, né, no dia a dia acaba se tornando um pouco mais fácil, é por isso que as empresas adotam com mais força a AWS do que as outras, esses outros fornecedores. Tá, Docker, vamos dizer aí que é um pré-requisito de Kubernetes, você entenderá com muito mais força Kubernetes, uma vez que você entende claramente Docker, que nada mais é, é um fornecedor, ele entrega uma camada de abstração e automação para virtualização do sistema operacional, seja em Windows ou Linux, né, é um software de container da própria empresa Docker, tá, ele usa, como posso dizer, o isolamento de recurso do núcleo do Linux, como se groups e espaços de nomes deste núcleo, sendo um sistema de arquivo com recursos de união, né, que é o famoso overlays, né, ele cria container independentes para executar dentro de uma única instância do sistema operacional, e com isso ele evita sobrecarregar a sua máquina, o que nós conhecemos muito, principalmente para quem é de operação, né, a famosa máquina virtual, tá, e por último, dentre dessas ferramentas, Prometheus e Grafano, né, não pode deixar de fora uma ferramenta, um sistema de monitoramento para serviços e aplicações, né, ele coleta métricas de seus alvos em determinados intervalos, tá, ele avalia expressões de regras, exibe resultados, e também pode acionar alerta se alguma condição, né, alguma configuração for observada como verdadeira. O Grafano, né, utilizando em conjunto, é uma ferramenta open source de visualização que pode ser utilizada para exibir os dados, né, de várias fontes diferentes, tá, Então, as mais comuns, para quem talvez esteja um pouquinho mais inteirado, InfluxDB, é uma das principais delas, Elasticsearch, o próprio Prometheus, legal? É sim, né, essencial entender um pouco das principais tecnologias atuais, né, mas cuidado, sendo bem, talvez humilde, né, na expressão, cuidado, tentar ser muito especialista, pois a inovação, ela acontece muito rápido, né, ou seja, acredito que no início do processo, principalmente para quem está começando, né, e nosso, não vou dizer que o nosso foco aqui seja somente para iniciantes, né, é para todas as pessoas, né, incluindo nós, de tecnologia, vamos aprender em conjunto, né, talvez com um pouquinho mais de carinho, aí, para quem está iniciando, né, eu acredito que nesse início, o processo, do processo, nós devemos olhar com um pouco mais de carinho por ser generalista, né, e lá na frente, uma vez já dentro do cliente, da organização, da corporação, conhecendo as principais ferramentas do dia a dia, então, nós podemos cair com um pouco mais de foco nessas em questão, né, então, vamos dizer, é Kubernetes, é Terraform, é Ansible, é AWS, então, legal, vou estudar com um pouquinho mais de foco estas, e as demais, né, também não posso deixar de conhecer, mas como segundo plano, né, não que deixe de ser menos importante, mas que não é tanto o foco. Legal, pessoal? Dando continuidade, contudo, DevOps, ele não resolve apenas problemas de ferramentas, ele soluciona também problemas humanos, né, que nada mais é, como estamos conversando, é a mudança de mindset da equipe, né, é a mudança de cultura da empresa. Um ponto extremamente importante que eu gosto de falar, essa questão de tecnologia de produto e tecnologia estrutural, tá, e o que eu quero dizer com isso? Qual a relação, né, com o DevOps? Existe o produto ou o cliente, né, que basicamente temos como objetivo, tá, isso podemos dizer que a tecnologia do cliente, produto, onde entram as entregas de serviços, né, por exemplo, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço, e também existe a tecnologia estrutural, que são as pessoas à frente disso, tá, se não mais, é tão importante quanto, pois são elas, quem acredito, fazem acontecer através de uma cultura interna, e um objetivo bem claro, tá, é como, né, mais ou menos como eu disse, voltado para essa questão de organização, cultura, pessoas, é uma comunicação precisa, é um objetivo maior, é abraçando de fato, porque, da organização, né, entendendo qual que é a missão e visão do negócio, porque, algo importante, né, que eu gosto de compartilhar, não sei se vocês já perceberam, que hoje as empresas, elas estão cada vez menos, colocando metas de muito longo prazo, né, é aquela famosa pergunta, como você se enxerga daqui a 10 anos? Hoje em dia, as empresas que consomem inovação, não podem mais se dar a esse luxo, né, e isso é bom, no meu ponto de vista, e por quê? Porque nós corremos o risco, talvez, de entrar numa bolha de metas, a longuíssimo prazo, né, e não estarmos dispostos e atentos, principalmente, à inovação que transcorre muito rápido. Por isso, que produto, pessoas e inovação, deve caminhar, sempre em sincronia, então, falando um pouco de Webera, né, isso não pode ser confundido com a missão, o objetivo da empresa, tá, então, assim, qual que é o porquê da nossa empresa, né, falando um pouquinho de Webera, é construir, né, inovação, tá, e como que nós fazemos isso? Tendo um DevOps como produto, é entregando inovação, é tendo densidade de talentos, né, o objetivo e a missão da empresa, ele é claro, né, mas ter metas de longo prazo, isso tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque isso pode atrapalhar, sim, a questão de inovação, e hoje em dia, né, acompanhando essa questão de tecnologia, isso muda muito rápido. Eu ainda falei, como você se enxerga daqui a 10 anos? Mas, a gente pode colocar aí, daí um, dois, né, então é algo bem, é um ponto de atenção, né, para trazermos aí, não só para a questão do DevOps, mas para a tecnologia como um todo. Falando ainda, tornando esse espírito de DevOps, a questão de cultura, né, de metodologia, devemos ter uma cultura, assim, de confiança, acredito eu que é a base, tá, conflito, comprometimento, responsabilidade e resultado. E por que eu acredito que a base é a confiança? O time, ele precisa acolher o teu talento, né, então, compreender o valor que geram para a empresa, e para o time como um todo. Então, através da confiança, que existirá esses conflitos, e os conflitos, eles são indispensáveis, né, se todos tiverem a mesma convicção em tudo, acredito eu, né, conte que algo está errado, porque conflitos nós devemos trazer como melhorias, e com isso nós produzimos comprometimento, né, da organização, do time, e nutrindo o comprometimento, né, o time sempre estando, né, estará em conquista do objetivo, ou seja, assumimos responsabilidade, que consequentemente, levarão aos resultados. E como se tornaram? Dentro de tudo isso que eu falei, né, seria aí, uma somatória. Em primeiro lugar, seja o menos inteligente da sala, porém, um bom ouvinte e curioso. Né, eu tenho uma historinha interessante a compartilhar, voltando um pouquinho, né, alguns anos atrás, um pouquinho, né, humilde, especificamente, em 1953, quando perguntaram aos três cientistas cujos descobriram a estrutura tridimensional da molécula de DNA, dupla-hélice, o que eles tinham de diferente dos outros cientistas, eles responderam, basicamente, num certo contexto, porque nós, né, eles eram os menos inteligentes da sala. Isso, nós podemos, claramente, introduzir para o nosso dia a dia, né, para uma cultura de DevOps, que é, de fato, é sobre saber ouvir, é saber quando e como perguntar, ser curioso, ter empatia, né, compartilhar conhecimento, informação, processos, né, é mais ou menos essa frase que eu compartilho com vocês no mesmo slide. Saber o que aí de alguém pouco importa quando se está diante de uma grande quantidade de pessoas inteligentes. E por quê? O nosso conhecimento, né, ele se amplifica pertencendo a um grupo de pessoas inteligentes. e também, acredito que seja uma das principais mudanças, tanto na minha vida, quanto eu gosto de compartilhar também. Acredito que seja uma mudança exponencial para todos, tá, porque ler nos gera confiança, nos gera sabedoria, nos gera comunicação, né, inclusive, ajuda maneiras de como perguntar, criticar construtivamente. Hoje, se faz, né, uma questão, né, uma cultura de feedback dentro das empresas. Então, é trazer sugestões, é perfis de liderança, empatia, como eu disse, né, vai muito além disso. Então, acredito que seja não só uma mudança profissional, quanto pessoal, tá, então, como eu disse, eu gosto de reforçar para que todos adquiram este hábito. Até porque, e isso é uma opinião minha, tá, eu não sou muito a favor de livros técnicos, porque as tecnologias, elas se adaptam muito rápido, né, num curto período de tempo. Então, eu, pelo menos, né, eu gosto de ler em uma crise de cultura organizacional, liderança, autoconhecimento, história, porém, respirar tecnologia, né, é também, é respirar artigos em busca de conhecimento, resolver problemas, o que não deixa de ser uma leitura. Então, o hábito da leitura deve estar adaptado em todos nós, porque é algo que eu posso assumir claramente para todos, é que leitura de artigos voltado para a parte técnica, não digo que será uma obrigação, mas será um hábito, né, seja para tanto conhecimento, quanto para resolução de problemas. E, para finalizar, não menos importante, né, seja interdependente. Num passado, não tão passado assim, nós, deste lado mais técnico, se trancava, né, em nosso mundinho, em nosso quarto, vamos dizer assim, e ficava lá, né, trabalhando. Muitas vezes, aí, passava, brincadeira, né, comida debaixo da porta, talvez não é o meu caso, né, se eu fizesse isso, trancasse, minha mãe, arrancava a porta no murro, né, mas, isso acontecia bastante, né, não somente nessa questão de DevOps, ainda mais com essa revolução do trabalho remoto, devemos sim ser interdependentes, né, que nada mais é que saber nossas responsabilidades diárias, nossas entregas, nosso objetivo, como eu disse, nossa, a missão da organização, né, e entendendo que não existe mais o êxito, então, precisamos compartilhar, pedir ajuda, pedir opiniões, né, chegar no consenso, porque quando falamos de comunicação, né, caminhando aí junto com, com a, parte técnica, né, o que nós chamamos hoje de technical skills e soft skills, comunicação nada mais é que chegar no consenso, então, ambos os lados, né, devem compreender qual que é nosso objetivo final e junto a chegarmos lá, né, uma boa comunicação é quando os dois entram no consenso, então, sempre haverá o ganha-ganha. Isso só é possível quando entendemos que ser independente é, de fato, entender e assumir nossas responsabilidades e interdependentes é estar alinhados, acima de tudo, com o objetivo da empresa e todos gerar valores em conjunto.